Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Sobaz de hoje com mais um vídeo de Quad Mobile aqui no canal E dessa vez, mano, estamos com mais um episódio da nossa série que acaba de virar série, na verdade Onde a assistente do Google cria pra gente uma classe completa aqui no Quad Mobile Sim, a assistente do Google vai escolher cada acessório ali da arma pra gente tá jogando na ranqueada, beleza? Mano, se você é novo no canal, caiu de paraquedas e não entende como funciona essa série Pode ficar tranquilo que você vai entender na ação, beleza? Mas antes, já deixa o seu like, inscreve no canal, se você for novo, seja muito bem-vindo Todos os dias tem conteúdo novo, às duas da tarde e seis horas e só tem vídeo top, beleza? E a gente tá com a meta também de chegar a 20 mil inscritos, então, mano Compartilha e cria aquela conta fake e sem relações, bora que bora Porque, ó, ok, Google Ela tá com pressa, a assistente do Google tá com pressa, vambora, mano Bom, mano, bora que bora, então, sem relações, criaram essa classe Que, na verdade, criar não, né? A assistente do Google vai tá criando pra gente Eu só vou ali fazer algumas perguntas e ela vai tá criando pra gente Beleza? Bom, manos Pra isso, quantos tipos de armas a gente tem aqui no jogo? Quantas classes, vamos dizer, de armas a gente tem aqui no Quadro Bio? Assalto, 1 Franco atirador, 2 ML, 3 SMT, 4 Escopeta, 5 E atirador, 6 Então, a gente tem seis tipos de armas Seis classes de armas, vamos dizer, aqui no game, tá ligado? Então, a gente faz o que, ó Ok, Google Ok, Google Eu sorteio o número de 1 a 6 Bora ver, bora ver Opa, três Isso quer dizer que a gente vai pegar de cima pra baixo O terceiro vai ser o tipo de arma que a gente vai tá fazendo nessa classe Assalto foi a primeira Franco atirador, o segundo E ML é o terceiro Então, ML Tá bom, cara Eu prefiro uma R, mas tá tranquilo Então, ML vai ser o tipo de arma que a assistente do Google vai tá criando pra gente Agora, a gente tem quantos tipos de ML? Um, dois, três, quatro, cinco Seis MLs aqui no jogo Então Ok, Google Sorteio o número de 1 a 6 Esquerda pra direita, beleza? Número 6, velho É a última arma ali que a gente vai ter que pegar Se não me engano é a Hogger Fala pra mim que é a Hogger, velho Não é verdade É a Hogger, velho Aí sim, assistente do Google Que sorte, velho A gente pegou uma das melhores MLs atualmente, mano Hogger 26 Agora Bora continuar, mano A assistente do Google já escolheu o tipo de arma Já escolheu a arma E agora a gente tem que escolher o principal Que são os acessórios, beleza? A gente tem aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove tipos de acessórios Ok, Google? Sorteio o número de 1 a 9 Esquerda pra baixo, velho Esquerda pra direita Até lá embaixo Dois Então é o cano, se eu não me engano Show Só tem dois tipos de cano Ok, Google? Sorteio o número de 1 a 2 1 a 2, tá ligado? Vamos ver 1 Caiu o primeiro Fala pra mim que é um cano leve, velho Na verdade Fala pra mim que é um cano leve Leve Mip Tá show Preferi o cano leve curto Mip Mas tá bom Primeiro acessório já foi que foi o cano Sorteio o número de 1 a 9 Agora mais um acessório Estão entenderam mais ou menos como que funciona? Acho que já entenderam Número 8 Número 8 Eu acho que é a coronha, velho Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Munição, velho Munição Tem só duas munição também Sorteio o número de 1 a 2 Bora ver Nossa, agora eu que lembrei, mano Todas as munições, se não me engano As duas munições Deixa ela leve Meio que transforma ela em outra arma, tá ligado? Ela não vai ter mais 100 balas, velho Número 2 Carregador leve de polímero 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 Hogger Menos 26, velho Vamos basicamente perder ali É, o que mais Pelo menos pra mim Deixa essa arma forte Que é a 100 balas 100 balas no pente, velho Cê tá doido Sorteio o número de 1 a 9 Bora ver o próximo acessório Falta mais 3 Número 8 Vamos ter que sortear de novo Vamos ter que sortear de novo Sorteio o número de 1 a 9 Vamos ver, vamos ver 9 Coroia Não, coroia não Cabo, vamos ver Cabo tem 3 tipos, mano Sorteio o número de 1 a 3 Pô, bem que poderia vir um pontilhado aí, né, mano 1 1 a pontilhado, eu acho, velho Fala pra mim que é um pontilhado Na verdade Ah, garulada, velho Tá de sacanagem comigo Ah, mas é melhor Acho que se viesse ali um emborrachado Seria pior, tá ligado? Falta mais 2, mano Mais 2 acessórios aqui Assistentes do Google Já vai ter criado pra gente Uma classe completa Ok, Google? Sorteia pra gente aí O número de 1 a 9 Vamos ver 1 Boca Mano, se vier a supressão monolítico, velho Se vier a supressão monolítico Vai ser muita cagada, velho Mano, boca tem bastante 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sorteia o número de 1 a 6 Esquerda pra direita, beleza, mano Número 4 Bora ver qual que é o 4 1, 2, 3, 4 Atrás, velho Se viesse o 3 Ia ser o supressão monolítico, mano Cê tá doido Compensador level WC, velho Tá de sacanagem, irmão Último acessório, mano Tomara que caia ali no coronha Ou laser, mano Ok, Google? Sorteia o número de 1 a 9 Número 4, número 4, número 4 Número 8 de novo Vamos ter que sortear de novo Sorteia o número de 1 a 9 Número 4, número 4 Na verdade, número 6 Qual que é o número 6, velho? É que eu não lembro 1, 2, 3, 4, 5, 6 Laser Que cagada, velho Deixa eu botar pra vocês aqui, velho Vou tirar a facecam Vou tirar a facecam aqui rapidão Boca número 1 Cano número 2 Lente número 3 Coronel número 4 Vantagem número 5 E laser número 6, beleza? Que sorte, Fiz Esquerda Bora ver aqui Laser tem 3 tipos Ok, Google Sorteia o número de 1 a 3 OWC, por favor OWC Número 1 Número 1 Qual que é o número 1, velho? Vamos ver 1MW Tá de sacanagem comigo, velho E tá aqui, velho Essa é a classe, velho Compensador leve WC Leve MIP Laser 1MW Tá de sacanagem Carregador leve de polímero E o cabo fita aderente Granulada, velho Quem aí usaria essa arma no ranqueado, mano? Tá de sacanagem comigo Bora trocar de skin aqui Vamos colocar Colocar uma skin aqui, mano Essa daqui pelo menos eu posso escolher só eu, tá ligado? E foi, mano Bora que bora agora pra ranqueada A classe não ficou muito boa não, cara Eu acho que a classe da SPR no primeiro episódio foi a melhor Tô aqui com 3.969 pontos Não tô no lendário ainda Porém é começo em ranqueada Então todo mundo que tava no lendário basicamente Tá aqui no próprio aí Messi Então a gente vai cair com o tryride ainda E vambora Assim que tiver lá dentro eu volto com vocês Vamos ver se essa classe aí pelo menos vai dar pra gente matar 10 Porque a meta aqui é matar 10 Porque ganhar é difícil, hein, mano Vambora Let it go, mano Até botei maior coisa aqui, mano Porque a gente vai precisando o máximo de precisão possível aqui Porque, meu Deus do céu, mano É cada classe pior que a outra Você tá doido Vambora, mano Mapa crash ainda só pra ajudar nós Vamos aqui pela esquerda Vou aumentar o soco aqui na velocidade Boa Mano, minha meta é matar 10 Como eu disse, velho Minha meta é matar 10, velho Liga aqui E eu tenho que lembrar que eu não tenho 100 balas no pente, velho Moleque, cara imortal Vem Puxa, então Sniper Já foi também Vem não, filho Eita, pegou mais dois Caraca, os caras tudo pela esquerda ali, velho Começamos bem Começamos bem Meu Deus, de longe não dá Boca roga não tem muito recuo, né, mano Se fosse uma arma com muito recuo, velho Ela tava ferrado Opa Puxei, velho Subiu Ixi, mano Bugou aí, meu garoto Ah, quase O cara me salvou Poxa, os caras tão mal, velho Bora, bora, time Eita, pega Os caras tá 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 Os caras são Os caras é Monstro, pô Boa, defender Vai quase Tomei na cara Puxei Opa Que nem Meu Deus Vai fora, meu guerreiro Mano, o time tá bravo, hein, galera Tem que tomar cuidado com esse sniper aí, velho Eita Foge não, meu guerreiro Ah, o cara nasceu atrás de mim, velho Tá de sacanagem, velho Ô, tá boa, mano Tá boa Pensei que estaria pior, velho A sorte nossa é que a abertura de miradela não tá tão lenta, velho Se estivesse lenta, já era Eu tô roxando a base deles mesmo, mano Já foi Vamos ver a sua avançada Boa time, me salvaram Imortal, boa O cara não me viu, o cara não me viu Me viu O cara me deletou de bizo, velho Mano, desafio vocês, hein Peguem essa classe aqui e joguem no seu jogo, velho E grava um videozinho e marca lá no Instagram que eu reposto, velho Ou pede pro seu assistente do Google aí Criar uma classe pra você, velho GG, primeiro raio é nós Tão bem, os caras conseguem virar o jogo ainda Pensei que seria pior, velho Pensei que seria pior, sinceramente Mas tá bom até, tá bom, velho Vamos lá Vou vir aqui pela esquerda Mano, vou achar a base deles, velho Paradinha aqui por quê, de 12 Ó, o zábio tá aqui em cima Vem em mim não, cachorro Pinei Nossa senhora Eu mereci morrer aí, velho Pinei pra caramba, mano Bora, 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 bora Já foi? Matei, pelo menos matei Tô cara lá na nossa base, velho Deletado Fih, a Rogue deleta de qualquer jeito, mano Não importa a classe Ela vai deletar, fio Ih, ué Ixi, o cara escolheu outro Vou achar, mano O zábio tá aqui em cima ainda? Nossa, o Darlan matou todo mundo, fi Mudou a spawn, certeza Já foi Puxei Puxei Piscado, o cara tava de AK O cara tava de AK, mano Um tiro já era, morri Puxei Vai fora, meu guerreiro Os caras querem pegar o C, velho Nem vou, nem vou arriscar, velho Ah, eu vou sim Tá boa, boa Eita, pê, que susto, velho O Zyper nem viu o Zyper Ah, tava ali em cima Põe um Matou um e me ou por outro, galera Vai ser a parte inteira, sim Boa Imortal Dá cara, hein, meu guerreiro Vem não, mano O cara aqui, ó Puxei Boa GG, velho Que isso, mano Mano, muito top Muito top Pensei que tava ali a pior, hein Pensei que tava ali a pior, velho Caraca, velho Até que não ficou tão ruim, não, mano Vou fazer assim Bora mais uma partida Que eu gostei, velho Gostei A classe não tá boa Mas tá dando pra jogar A abertura de mira dela tá boa ali Bora mais uma Toda a gente sempre caiu Mapa Riot ali Mapa Firehand Porque daí sim A gente consegue fazer mais kills, mano Vambora A gente pede Firehand Pede standoff E olha o que o jogo entrega pra nós Terminar é muita sacanagem, né, mano Oh, cara Oxi Oxi Deitado por quem, meu guerreiro? Mano, terminal ninguém merece Quem gosta de terminal Os caras tá Mano, os camper estão Um nível avançado, galera Os caras Esse camper tá Tá avançado Já foi Deletado Comenta aí pra mim, mano Você gosta de mapa terminal Você não curte? Comenta aí, por favor Pula, pula Ah, não deu tempo Não deu tempo Tão bem, tão bem Deletado Roubei aqui o mesmo Deu outro lá atrás Meu Deus Pinei Boa Boa Se o cara não ia morrer, velho Já vi que o time tá bem O cara ali Deletado também Caraca, velho Tá melhor que a minha classe Essa classe de hog Boa Vou entrar no ponto, hein, time Pode puxar, pode puxar Puxei Não Ixi O carrinho me salvou, velho Me salvou muito, mano Vai Pegou os dois Caraca Aquele cara não vai o como, mano Que isso O cara tá com a colete 3, filho Ah, tinha o cara atrás Bora Não, 30 segundos é muita coisa, mano Eita no ponto Oxi Os caras tudo parados No meu time Toma Já foi Nossa, joguei muito Quase matei ainda Na pinadeira Deletado Mana Tá muito dano Essa arma aqui Bora Bora, 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 Leonardo Entrei Boa, time Vou cuidar aqui no Na contenção aqui, velho Não Contra Fenec de perto É pedir pra morrer, velho Bora Boa Tamo quantos kills? Tamo 14 kills Tamo ganhando por enquanto no ponto Cara aqui, boa Bora pro próximo Bora pro próximo Boa Nossa, velho O cara tá deletando de SM-10, mano Avancei Vai fora, mano Da cara Bora Mudou a spawn, mudou a spawn Já vai pro próximo, mano Se eu não me engano, o próximo é no helicóptero No avião Reforma chapa Merda, matei uma e pro outro, velho Boa Boa, tal, aliás, velho Chegando, chegando, time Segura um pouco Bravo Quero ver alguém entrar nessa bagaça Entrou Boa Boa Bravo, time Segura, segura Eita, pega O cara chegou na velocidade aqui, fi Boa Vai entrar não, meu guerreiro O ponto é nosso Foi Cara da fenec Vai me deletar Oi Foi mais um Que vem não, fi Luga tá um, moleque Cai fora também Morri Boa, time Quase, matei Matei um, pelo menos Toma Toma também Tá fora Não, bora, time, bora, time Boa Segura, segura Segura mais um pouco, segura mais um pouco Boa Perdemos Acabou a bala O cara atrás O cara atrás Boa Boa, Leonardo Me deletou Ganhamos Nossa, velho Caraca Lógico que eu fiquei primeiro ainda Manos Gostei Até ficou boa Você só tava julgando limpa Na capa, velho Não ficou tão ruim Igual eu imaginei, não Mas é isso, velho O vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiserem mais episódios Nessa série Comentem pra mim, beleza E é isso, velho O vídeo vai ficando por aqui Ficou muito engraçado Falou, Zepo E tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, manos